O zagueiro está longe dos gramados desde o dia 25 de julho e segue fazendo trabalho para tratar os casos de lesões musculares que teve Rodrigo Caio está fora dos gramados desde o dia 25 de julho, quando o Flamengo aplicou uma goleada no São Paulo, por 5x1, no Maracanã. De lá para cá, o zagueiro tratou casos de lesões musculares e segue a risca um trabalho e cronograma do departamento médico rubro-negro para retornar em breve aos jogos do Mengão. Por conta da semana livre que o time teve, por ter jogadores convocados para a seleção brasileira, o camisa 3 faz um tratamento de reequilíbrio muscular e por meio período faz atividades junto com o elenco. Por conta de seu histórico de lesões, o departamento retriba os cuidados com o zagueiro. Mas a intenção é fazer esses trabalhos para que ele esteja à disposição do técnico Renato Gaúcho no importante jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, que é um confronto direto na parte de cima da tabela da competição nacional. Além do jogo contra a equipe paulista, a comissão técnico também quer contar com Rodrigo nos jogos decisivos de mata-mata. Nas semifinais da Copa Libertadores e semifinal da Copa do Brasileiro está longe dos gramados desde o dia 25 de julho e segue fazendo trabalho para tratar os casos de lesões musculares que teve Rodrigo Caio. O Campeonato Brasileiro está fora dos gramados desde o dia 25 de julho, quando o Flamengo aplicou uma goleada no São Paulo, por 5x1, no Maracanã. De lá para cá, o zagueiro tratou casos de lesões musculares e segue a risco a um trabalho e cronograma do departamento médico rubro-negro para retornar em breve aos jogos do Mengão. Por conta da semana livre que o time teve, por ter jogadores convocados para a seleção brasileira, o Camisa 3 faz um tratamento de reequilíbrio muscular e por meio período faz atividades junto com o elenco. Por conta de seu histórico de lesões, o departamento retrogos cuidados com o zagueiro. Mas a intenção é fazer esses trabalhos para que ele esteja à disposição do técnico Renato Gaúcho no importante jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. que é um confronto direto na parte de cima da tabela da competição nacional. Além do jogo contra a equipe paulista, a comissão técnico também quer contar com Rodrigo nos jogos decisivos de mata-mata, nas semifinais da Copa Libertadores e semifinal da Copa do Brasil.